Os números da Covid-19 continuam a subir no nosso país e parece que as novas variantes trazem um novo sintoma, como nos explicou o epidemiologista fofinho Pedro Simas. Olá a todos, já tinha saudades de falar no portugalex. Bom, de facto, além da tosse, espirros, febre e tal, a nova variante traz um sintoma estranho, que é pôr as pessoas a partilhar memes com a fotografia do Julio Iglesias todos os dias de julho. 1 de julho, 2 de julho e por aí fora, repetindo todos os dias a mesma chalaça. É mais incomodativo para quem os rodeia que é tosse e prevê-se que dure 30 em 1 dias, ou seja, até final de julho. De resto, eu continuo como antes, gosto de cozinhar, gosto de fazer surf. Agora. Joe Biden disse recentemente que tenciona continuar na corrida à Casa Branca e que só Deus o faria desistir. Ao que o portugalex apurou, o Partido Democrata contactou imediatamente a Alexandra Solnado para ver se ela mete uma cunha a Jesus Cristo. É, eles ligaram-se e pediram para eu dar um toque a Jesus para ele falar com o Pai. E Jesus me falou que Deus aceitou e que já pediu para Biden desistir. Só que Biden não ouviu, pensou que era o barulho da TV, sacou? Deus falou muito alto, mas Biden continuou sem ouvir. Assim fica difícil, né? Pô. Ficamos então à espera que Deus escreva o seu pedido a Biden, em letras bem grandes. Passamos agora à rubrica O Ouvinte Tem Sempre Razão, onde damos a conhecer as melhores ideias e sugestões enviadas para as nossas redes sociais. Hoje o destaque vai para o ouvinte Filipe Dias, de Faro, que respondeu à pergunta que lançámos um dia destes no fórum o que fariam se ganhassem o jackpot do Euromilhões. O Filipe disse assim. Bom, eu mandava substituir a areia do Sahara por detergente em pó. Assim no verão, aqui na Europa, ficávamos com o carro lavado quantas vezes? É ou não é boa ideia? Tinha só um inconveniente. Se fechassem a Serra das Estrelas no inverno, por causa da neve, iam passar a fechalar também no verão, por causa das festas da espuma. Mas pronto, na suporte é tudo, não é? Obrigado, Filipe. É uma bela ideia. Quem quiser ouvir as suas propostas no Portugalex, pode mandá-las para as nossas redes sociais que nós depois vemos. E agora uma notícia que acaba de nos chegar à redação. Cristiano Ronaldo esteve a refletir sobre o seu futuro e decidiu dedicar-se à política. O capitão da seleção vai substituir Rui Tavares na liderança do Livre. Bom, eu penso que, se é o Livre, tenho de ser eu a marcar a agenda deste partido. Penso que vou dar-me a melhor e desta vez é para ganhar. Tchau!